O Mara, tu é de um novo cósmico A emersão, nem os eles sabem como acontecer A emersão, nem os eles sabem como acontecer A ontem, com submissão do policial Escolôs, a verdadeira humanidade A impéria, o brote de guerra E o palo inútil, inútil Serou as estrelas Osiris do contra-amor Matemônio com índices Virou o mal certo Virado o raciçado de novo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Levando a boca, vem, cansando mais Errou também, querido, montando Alguém pôr da vitória Só fala HD Lutada, quem é de certa Fala Father Eelo terceiro, vata luta Ó, paliço para ó Ei, para ó Ei, para ó E a mina, banana, paga, amigťi Ei, para ó Ey, para ó Mara, 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 mara-mara- Sword Mara, mara-mara- MARAVILIA ... Espetar nos caros Spain O destino pan living As flores são Occense Música 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 Música